A ideia de conhecer uma metrópole como Nova York certamente faz o coração de muita gente bater mais rápido. Só que as atrações inauguradas por lá levam essa emoção a um outro patamar. O repórter Felipe Santana foi sentir na pele a adrenalina desse novo turismo nas alturas. Você se penduraria do topo de um prédio de 105 andares? Gente, que coisa de louco isso. Para passar por isso, você precisa, lá no térreo, provar, às 10 horas da manhã, que não bebeu uma gota de álcool. Passa indo para fora. E o elevador já dá uma ideia de que está te levando a quase 350 metros de altura. E a gente chegou no centésimo andar do prédio. Dois graus negativos hoje. E se projetando para fora desse arranha-céu, essa plataforma, que hoje é um dos mirantes mais altos da cidade. Daqui a gente consegue ver três estados vizinhos. Para lá fica a Pensilvânia, para lá fica Nova Jersey, para lá fica Connecticut. Mas a parte mais interessante desse lugar aqui é esse triângulo. E para olhar para baixo, tem que ter coragem. Porque aqui só esse vidro separa a gente de uma queda livre de mais de 500 metros de altura. Tem que confiar nos engenheiros para fazer a foto que as pessoas querem muito fazer aqui. Você já deve ter visto nas redes sociais, que é flutuando em cima de Nova York. Mas o chão de vidro não foi o maior problema para engenheiros e arquitetos. Esse prédio, que ficou pronto em 2020, é um desafio à gravidade. O maior inimigo do projeto de uma torre tão alta é o vento. O prédio precisa ser capaz de ceder um pouco. Se ele for muito rígido, corre o risco de quebrar. Desse observatório até o topo, ainda há o equivalente a um prédio de cinco andares. E chegar lá não é tão fácil. O equipamento de segurança é como o de um alpinista. Foi a Anissa quem treinou toda a equipe. Eu trabalhava num circo. Era trapezista e me apresentava em cima de elefantes, cavalos. Eu estou muito acostumada com a altura. A maior dificuldade foi recrutar gente quando o projeto ainda era secreto. A gente recebia grupos de 25 pessoas para entrevistas de emprego. Quando a gente explicava o que ia ter que fazer, 22 levantavam e diziam, não, obrigado. Foi só em novembro do ano passado que eles conseguiram juntar a equipe que cuida de todos os detalhes. E aí a atração abriu ao público. Aqui eu já fui conectado por essa carabina aqui na frente, esse outro aqui atrás. E aqui a gente está preso a esse trilho que vai levar a gente até lá em cima do prédio. Parece forte, eu estou testando aqui para ver se vai me segurar mesmo. Mas daqui para frente a gente vai ficar conectado nesse trilho até lá em cima. São 32 degraus nessa escada protegida até chegar no primeiro mirante. E a partir daqui não tem mais nenhuma proteção do nosso lado. Olha só o visual. Agora começou a subida dos 160 degraus lá de fora, sem proteção. O esforço físico nem é o pior, o pior é manter a cabeça no lugar, para se manter concentrado. E subir o seu vidro poderão, puxando, 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 perendendo na escada. E esse aqui é o elevador de um outro prédio que acabou de ser inaugurado aqui em Nova York. Ele não é um elevador comum, todo feito de vidro, inclusive o chão é de vidro. Durante a subida é muito difícil olhar para baixo. Uma subida panorâmica de 400 metros que nos leva até mais essa atração, que também acabou de ser inaugurada em outubro. Um museu suspenso no topo de um arranha-céu. Para entrar aqui a gente tem que colocar proteção nos sapatos, que é para não arranhar o chão, que é todo feito de espelho. E reflete tanta luz que deram para a gente óculos escuros para poder enxergar melhor. Porque o teto também é todo de espelho. Esse jogo cria uma sensação de fundo infinito, parece um cenário de ficção científica. Tudo isso emoldurando uma das vistas mais privilegiadas do mundo. A gente está na altura do topo do Empire State Building. E logo mais ali atrás a gente consegue ver o One World Trade Center, que é o lugar onde ficavam as torres gêmeas. A trilha sonora aqui não para nunca. A paisagem lá embaixo se reflete nos espelhos e a nossa cabeça demora um tempo para entender o que está acontecendo. Em outra sala, bolas prateadas voadoras também refletem o entorno. E quando a noite cai, o museu suspenso se transforma. Um show de luzes refletidas por todo lado e projetadas na imagem da cidade. O criador desse espaço, o artista Kenzo Digital, diz que a criação foi literalmente um sonho. Começou talvez quando eu estava na quinta ou sexta série. Eu lembro de ter sonhado isso pelo menos umas 50 vezes na minha vida. Quando me trouxeram aqui pela primeira vez, imediatamente eu pensei, essa é exatamente a vista dos meus sonhos. Ele pede para que os visitantes deitem no chão de espelhos para se sentirem no túnel psicodélico, em que as luzes se misturam com as avenidas lá embaixo. Time, projeto aprovado, cliente novo na casa. Professor, esse layout funciona? Vamos melhorar juntos. No dia seguinte, a gente conseguiu ver o museu suspenso de um outro ponto de vista. Sete graus negativos, esse helicóptero não tem porta. É um passeio aqui em Nova York para fotógrafos profissionais e amadores. Tem cinto de segurança, é claro. A ideia é ter um ponto de vista diferente dos maiores cartões postais da cidade. A gente está passando bem ao lado da estátua da Liberdade, voando baixo para ficar na altura do rosto dela. E também a ponte do Brooklyn, uma subida para ver a ilha inteira. O topo da torre mais alta da cidade, o Central Park. E agora a gente está passando do lado do prédio para onde a gente vai voltar para terminar a nossa aventura de hoje. É muito alto, gente. É muito alto. Claro, a gente está muito protegido por essa cota, mas além disso, nosso corpo não está sentindo que a gente está assim protegido, né? Uau! Nossa! Que legal! Isso aqui é o mais perto de um super-herói que a gente consegue chegar na vida, né? Em cima de um arranha-céu em Nova York, como o Homem-Aranha, pulando de um prédio para o outro. E aqui em cima da plataforma chegou a hora de confiar na corda e empurrar o corpo para o precipício. Você tem a minha mão aqui também. Vem um pouco para frente. Um pouco para frente. Ai, gente, que coisa de louco isso. Ok. Eu vejo o Empire State ali na frente. Um prédio icônico, aquele que o King Kong subiu. É um silêncio, como eu nunca ouvi em Nova York aqui. E os carros lá embaixo, parece que o trânsito está tão bom, tão diferente de quando a gente pega esse trânsito aqui. Uau! A quase 400 metros do chão, a cidade parece uma maquete. Uma das maiores cidades do mundo daqui, em miniatura. Olhando assim, parece mesmo que toda mudança de perspectiva depende de que a gente desafie os nossos mais profundos meses. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.